Ou então o Espírito Santo Foi importante Nos planos do governo federal As lideranças capixabas Estavam alinhadas com Getúlio E depois com Jango Antes tinham votado Antes de Jango Votado no JK Juscelino Kubitschek Enfim Não tinha por que Aqui Nascer movimento contra Tinha alguns políticos Eurico Rezende Já estava Pessoal da UDN Eurico Rezende O Osvaldo Zanello Que tinha sido integralista Então alguns Políticos Mais à direita Estavam conspirando com os militares É gente que já Já está sempre Conspirando Porque nós temos um problema No Brasil Que se chama militarismo Militarismo é uma espécie De ideologia Que existe nas forças armadas Do Brasil Não existe nas forças armadas Norte-americanas Não existe nas forças armadas Francesas Nem inglesas Lá no primeiro mundo Lá na Europa Não tem essa ideologia Chamada militarista Militarista Essa ideologia Militarista É uma ideologia Segundo a qual Os militares São uma casta Superior E que podem resolver As coisas melhor Do que os civis Eles são mais Do que os civis São uma espécie Iluminada Um Semideus Então Essa ideia Existe no Brasil É o tal do militarismo Existe em lugar atrasado Não existe no primeiro mundo Nunca houve um golpe militar Nos Estados Unidos Um golpe militar E eles já tiveram Mais guerras Mais guerras Mais revoluções Mais Furacões Do que aqui O que acontece Lá existe uma questão Óbvia O militar Lá é um servidor público Quem paga os militares Somos todos nós Com os nossos impostos Sim É o normal É E Já que assim O é Todo servidor público Ele tem que servir A todos Sim Nos Estados Unidos Tem que servir A todos os estadunidenses Seja o rico Seja o pobre Seja o branco Seja o preto Seja o homem Seja a mulher O idoso Ou a criança Seja o branco 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 Obrigado.